Deixa cá ver daqui da linha! Quem passa a linha em primeiro já temos 15 segundos no ar! 15 segundos no ar para depois termos 30 minutos de corrida! É a última corrida! É o último segundo! 5 minutos ganhando gol! E quem é que vai seguir no primeiro! Bem, que grande confusão aqui logo para frente! E quem é que vai seguir no primeiro! Está tudo a parte de frente! Entretanto, os pilares já devem estar quase a terminar a primeira volta! Portanto, quem apostou no Rui Gonçalves para descer o rétulo de um shot ganhou! As próximas vitórias da vitória da vitória do Réto 5-2 ficou bem calado deste embaralhado Los G watermelos são disponíveis! Dire長os prometidos! Parede-se lá para perd chantio! Deixa-se lá de você! Aí aqui na Dom Esplêfera falou clicamos, Atenção critiques ao público! Que saiam de dentro do circuito e não navessem? Cuidando sacrifício! Então vai! Suracking натlet! Cadê a ilha Águia? Toda hora os pilares vinham! Não mudou não? O que é que é? Onde ele quer ir a filmar o seguinte é? É pá, estou a filmar um é aquilo mas... ...não é capaz de subir, portanto. E aí